Oi, Julene, e a CPI dos Atos Antidemocráticos foca em ex-integrantes do governo Bolsonaro e pode se tornar um pesadelo pra oposição? Pode sim, Eustáquio. Essa CPMI, Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, que foi tão pedida e o requerimento pra sua criação foi apresentado por um parlamentar bolsonarista, pode acabar sendo um tiro no pé. Isso porque a base de governo hoje tem uma representatividade grande e a relatoria é da senadora Elisiane Gama, que é do PSD do Maranhão e que é um partido da base. Elisiane, que também participou da CPI da pandemia no passado e teve uma participação bastante consistente. Ontem, ao apresentar o plano de trabalho, ela disse que a investigação não se resume apenas ao 8 de janeiro, que vai pegar eventos anteriores, porque se trata de uma sucessão. E ela citou os eventos que ocorreram antes, como a quebradeira na porta da sede da Polícia Federal no dia da diplomação do Lula e também a ameaça de carro-bomba que teve no aeroporto aqui em Brasília. E dentre todos os que ela citou, apresentou requerimento para serem ouvidos, vários são bolsonaristas e integraram o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro. A menos que a base de Bolsonaro tenha uma argumentação muito forte e mais elementos do que aquele vídeo do chefe do gabinete de segurança institucional, ex-ministro Gonçalves Dias, sendo, parecendo ser complacente com aqueles que estavam invadindo o Palácio do Planalto, a menos que a oposição tenha mais que isso, a situação fica mais complexa para a base do ex-presidente Jair Bolsonaro do que para a base do presidente Lula. Porque por mais que eles aleguem que tenha havido omissão por parte dos integrantes do governo Lula, ninguém forçou aqueles apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro a estarem naqueles lugares e fazerem aqueles atos. Portanto, vai recair responsabilidade sobre eles, ao que tudo indica pela configuração dessa CPMI. Então, vai ter que subir bastante o tom à oposição para que essa CPMI fique ruim apenas para o governo e não fique ruim para o governo anterior também, Kátia e Eustaque. A conformação que se dá aqui, o que se mostra no momento é esse. A princípio, a base de Lula tem um discurso e uma argumentação mais consistente contra a base do ex-presidente Jair Bolsonaro nessa guerra que é a CPMI do 8 de janeiro. Tá certo. Edilene Lopes, Destaques de Política, coluna em cima do Fato, direto de Brasília. Um abraço pra vocês, Jair Lene. Bom trabalho. Outro destaque pra nós. Música 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 Música